Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma caixa muito linda e muito simples de ser feita usando esponja e tinta. Então bora começar! Para fazer essa caixa eu dei duas demãos de tinta PVA branca, uma demão, lixê e segunda demão. Aí eu estou usando essas letras que vêm já desenhadas atrás do papel contact. Então aqui eu vou fazer só com as iniciais do ateliê, só para demonstrar. Então eu cortei um A, vou tirar a película, né? E vou posicionar aqui aonde eu quero que ela fique. Vou por aqui mais ou menos. Deixa bem, bem, bem coladinha, bem certinha. E o S? Vou pôr mais ou menos aqui. Mesma coisa, bem coladinho, bem certinho. Aí eu vou delimitar... Eu vou delimitar esta área que eu quero que fique com uma outra cor. Então eu posso usar tanto a fita crepe quanto a fita dupla face. Por que que eu gosto mais da fita dupla face? Porque evita que fique aquelas ranhuras aqui na extremidade, na borda da fita crepe. Então eu prefiro dupla face. E o preço das duas é bem semelhante. Eu vou delimitar uma área aqui. Vou pegar uma tesoura. Não tem perigo que não saia tinta junto com a fita dupla face. É a mesma coisa da fita crepe. E aqui é aleatório. Eu vou deixar o espaço que eu quiser. É gosto mesmo. É pessoal. Eu fiz uma com uma tira mais estreita. E essa daqui eu vou fazer com uma tira mais larga. Pra ver a diferença, como fica legal. E o que que eu vou fazer? Vou delimitar também esta área toda aqui. Mas, primeiro, eu vou passar já a tinta nesta parte. Então eu escolhi um rosa bebê. Vou passar com um rolinho de espuma. Só nessa área central aqui. É onde eu delimitei. Com cuidado. Espalhando bem. Não precisa também... Apertar demais o rolinho. Ela vai espalhando. É só ter um pouquinho de paciência. Carinho com a tinta. Cuidado pra não deixar passar da fita dupla face ou da fita crepe, se for o caso. Se você tiver receio, então você pode colocar um papel aqui ao lado, assim. Porque se pegar, vai pegar sobre o papel e não sobre a sua pintura. Então, aqui o certo seria o que? Aguardar a secagem e dar uma segunda demão pra ficar bem legal. Eu não vou aguardar. Vou fazer de conta que já tem as duas demãos aqui. Mas seria só isso. Aí sim, a caixa tem que tá seca. Porque eu vou delimitar também outro espaço aqui. Mas eu vou fazer só nesse canto aqui. Só pra mostrar como que eu fiz. Então, eu vou delimitar uma margem também, pra ficar mais legal. Ficar diferente. Então, uma margem aqui. Uma aqui. E aí, você já tem como medir da sua própria borda da caixa. Fica mais fácil. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Deixa bem certinha. Bem coladinho. E aqui que a gente vai brincar. Eu tô usando uma esponjinha comum. Pode ser essa esponja que normalmente a gente lava a louça. Do lado mais macio. Eu vou usar três tons de tinta. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Três tons de tinta. Então, eu tô usando o rosa bebê. O azul bebê. E o verde bebê. Três pincéis. Ou usa, lava e usa de novo. Vou pegar com a tinta rosa e passar uma listra, como se fosse uma listra, na esponja. Pode dar uma caprichadinha na tinta. Porque a esponja absorve. Mas, pra decorar uma caixa retangular grande, gasta-se bem pouquinho a tinta. Vou pôr o verde no centro. E aí, a opção de cores é inúmera, né? Dá pra variar bastante. Fica legal também fazer com preto, branco. Qualquer cor aqui vai ficar bonito. E vou pôr o azul na parte inferior. Pronto. Bem espalhadinho. Aí, o que que eu vou fazer? Só nessa... Deixa eu tirar daqui, que vai ficar mais fácil. Vou fazer muita sujeira, porque eu sou bastante desastrada. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou segurar a esponja, meio que dando uma dobradinha nela. E aí, eu posso optar, se eu quero que a cor superior seja a azul, seja a rosa, tanto faz. A mesma coisa, depois que tiver sequinho aqui, eu posso colocar um papel aqui, pra evitar que ultrapasse. Eu vou ter que dar uma viradinha aqui, pra ficar mais fácil. E aí, eu vou segurar a esponja e só passar. Então, eu vou vir da onde eu marquei, pra cá. E aí, eu vou passando, aonde eu quero que fique. Se ficou escuro, eu quero clarear, é só passar mais um pouquinho. Se já tá bom pra mim, é só ir descendo. Sempre protegendo. É que a minha tinta aqui tá molhada, não dá pra apoiar muito. Só ir descendo. E você vai fazer isso na caixa toda. Depois que você fizer isso, aguardar a secagem. Deixa eu limpar minha mão aqui, que eu me sujei. É só retirar a fita que você colocou, a crepe ou a dupla face. Retirar aqui. A minha tá molhada, vai ficar um pouco difícil. O papel contact, que você marcou as letrinhas. Então, é legal porque dá pra personalizar. E fica bem legal, fica direitinho. E aí, são detalhes que dá pra você fazer umas gracinhas. Deixar mais bonitinha. Deixa eu tirar a minha daqui. Por pra cá. Aí, dá pra você brincar. Por exemplo, aqui eu coloquei uma rendinha branca também. Só com cola branca. Coloquei dois botõezinhos. Então, aqui é um vestidinho de bailarina. Aqui é uma bailarininha. Na lateral da tampa, colei a mesma rendinha. Que eu colei aqui na parte de cima da caixa. A lateral da caixa, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na tampa. Então, fica uma caixa com um custo bem baixo. Diferente e bem bonita. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo!